Seja aquele que reclama, eu também não sou perfeito Nesta mesa de família, eu queria ser irmão Eu sinto que sou filho do Senhor Neste vinho e neste pão Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria As maravilhas desta santa Eucaristia Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria As maravilhas desta santa Eucaristia Sei das nuvens desta vida Sei também das alegrias Sei quem é que me convida Nesta santa Eucaristia A beber do mesmo vinho A partir do mesmo pão Na fraterna comunhão de quem já tem Um fraterno coração Por isso eu canto, meu Senhor, com alegria